Antônio Fagundes descobriu que é diabético depois de perder 10 quilos em quanto tempo? Uma semana. Em uma semana. Conta essa história, Fabiola. Imagina, o Fagundes, Antônio Fagundes, contou que descobriu que tinha diabetes tipo 2 depois que ele começou a perder muitos quilos de repente. Ele emagreceu 10 quilos em uma semana. E ele falou que a descoberta da doença foi algo assim, uma coisa violenta, porque ele disse que ele comia muitas frutas que tem frutose, que é uma espécie de açúcar, e não sabia que isso poderia ser um problema. Ele está com 75 anos e ele disse que hoje a doença está controlada tomando remédio, né? Faz exercícios, tudo, e que ele disse que ele está melhor que muita gente que não tem diabetes, porque ele percebeu há tempo e foi tratar do problema.